Oi gente, de volta aqui com vocês hoje para mais uma aula de ciência. Meu nome é Tamara Cabral, eu sou a professora de vocês de hoje. Nossa aula hoje vai para o nosso EJA 3. E hoje a gente vai falar sobre as separações das misturas homogêneas e heterogêneas. Ou seja, como é que eu faço para separar essas misturas? Vamos ver isso agora. Então, o tipo de separação vai depender da mistura. Então, algumas eu só vou conseguir usar em misturas heterogêneas e outras eu só vou conseguir usar em misturas homogêneas. E também vai depender de como essas misturas estão. Então, por exemplo, aqui eu tenho um sistema de separação de misturas heterogêneas. E elas têm que estar no estado sólido. Essa é a que a gente chama de catação. Nada mais é do que eu separar, eu catar as substâncias. A gente fazia muito isso no feijão. Hoje em dia nem tanto, né? Mas a gente ainda usa isso em umas outras situações. Uma outra forma também de separar misturas homogêneas e heterogêneas, desculpa aí, gente, é através da peneiração. Ou seja, é quando eu vou separar substâncias, ou seja, misturas maiores de misturas menores. Então, eu vou peneirar, eu vou separar. Então, as maiores vão ficar em cima e as menores, elas vão, então, descer. Outra forma de eu também separar misturas heterogêneas é através da atração magnética. Quando uma das substâncias, ela consegue ser atraída pela energia magnética, ou seja, o ímã. Então, por exemplo, vamos dizer que caiu pó de ferro no meu sal. Como é que eu vou separar isso? Simples. Eu vou passar um ímã. Então, todo o pó de ferro que está ali vai ser atraído pelo ímã e eu vou ficar ali depois só com o meu sal. Outra forma também de misturar, de separar misturas heterogêneas é através da decantação. É quando eu tenho um líquido misturado com um sólido, como água e terra. Então, eu vou deixar ela descansar, que aí é que entra esse processo de decantação, ou seja, deixar descansar a mistura. Então, a parte sólida vai descer e a parte líquida vai, então, subir. E a partir daí, então, eu consigo realizar esta separação. Outra forma também é através da filtração, o velho filtro, onde as impurezas vão ser retidas aqui nesse filtro e aqui vai passar apenas o líquido limpo, o líquido filtrado. Já nas misturas homogêneas, ou seja, quando eu não consigo distinguir um dos outros, aí eu vou ter outros tipos de separação. Por exemplo, o nosso sal de cozinha. O nosso sal de cozinha, ele é obtido através da evaporação. Como assim, professora? Nos locais onde a maré baixa, eles fazem esses tanques aqui, onde vai ficar a água do mar. Então, a água do mar, ela vai receber a luz solar e ela vai começar a evaporar. Então, toda a parte líquida, ela vai se transformar em gás. E eu vou ter, então, o restante, que vai ser o sal. Então, eu separei aí o líquido do sólido. Outra forma é quando eu tenho um sólido, um líquido ou dois líquidos, que é a decantação simples. Ou seja, eu vou ferver a água ou qualquer substância, ela vai se transformar em gás, vai passar por esse tubo e vai chegar no outro só uma parte da substância, uma parte da mistura. Já quando eu tenho duas substâncias, duas substâncias, que são líquidas, aí eu vou ter que necessitar da, a gente chama de decantação fracionada. Por quê? Porque os líquidos, normalmente, eles têm, que a gente pode dizer assim, ponto de ebulição. Ou seja, quando a água ferve, diferente, certo? Só que eu dei o exemplo de água, mas pode ser qualquer substância líquida. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o calor na substância que tem o menor ponto de ebulição, ou seja, a que ferve mais rápido. Então, só ela vai se transformar em gás e vai descer. E no final, eu vou ter os dois líquidos. O que evaporou, que vai ser, fica lá no outro pote, e o inicial, que vai ficar lá no primeiro pote, no início da separação. Então, vamos lá. Vamos fechar nossa aula com o nosso desafio de hoje. Então, vocês entenderam o que são misturas homogêneas? Vocês entenderam o que são misturas heterogêneas? E você tem esses tipos de misturas em casa? Então, quais são os tipos de separação de mistura que você usa no seu dia a dia? Então, nas coisas que você faz no seu dia a dia e em algumas situações, você vai separar. Não é isso? Então, o que é que você vai fazer? Você vai escrever no seu caderninho quais são esses tipos de separação que você usa. Tá bom? Por hoje é só, gente. Até a próxima aula. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.